Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, e decidiste me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa. Mas eu tenho um coração, que hoje decidi, completamente em tuas mãos, me rendo aos teus pés, e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez, eu quero cada vez menos de mim e mais de ti, preencha o que falta, e fazes transbordar, e fazes transbordar. E tira, Pai, de mim aquilo que não te agrada, toca-me, Senhor, fala pra ele. Olha-me, Senhor, muda quem eu sou, muda quem eu sou, quero ser melhor, e que em mim tu sejas sempre o maior. E que cada passo meu, seja guiado pelos teus, seja guiado pelos teus, que o Senhor possa se agradar de mim. Que a minha atitude, que a minha atitude, seja igual a do Senhor, e que tudo que eu faça, seja para o seu louvor. Me rendo aos teus pés, e anulo o que há em mim, eu quero cada vez menos de mim e mais de ti, preencha o que falta, meu Deus. Que a minha atitude, seja igual a do que há em mim, te concentrar, meu Deus. Que o Senhor, eu quero cada vez menos de mim e mais de mim, mas de mim, eu quero cada vez menos de mim. Aquilo que não te agradar, toca-me, Senhor, toca-me, Senhor. Quero ser melhor, melhor, melhor. Que em mim tu sejas sempre E que em mim tu sejas sempre o maior